E aí galerinha ó, agora a gente chega aqui na portaria, é feito uma vistoria no tanque, os tanques da empresa são lacrados, lá dentro tem uma chapa de aço lá, isso é porque existe uma máfia que tava roubando o óleo da empresa, os caras pegavam ali, mostram ali mano, metiam uma talhadeira ali, eu fazia um furo ali ó, pra poder roubar diesel. É colocado aqui ó, um vedante no filtro de ar, pra que não seja roubado óleo, então agora cada vez que você entra no pátio, você tem que dar a chave pro rapaz da vistoria, ele vai verificar o tanque, ver se não tá com violação, por causa dos ruins, os bons tem que pagar, mas quem não deve nada, não tem, Né Mariano, quem não deve nada, não se assusta né, é de boa né, só pra vocês mostrar aí pra vocês, quando eu falei aqui, fiz aquele vídeo da tal da máfia, existe aí empresa grande, acontece esse tipo de coisa entendeu, como tinha muito roubo de diesel, os caras estavam furando o lacre do tanque pra poder roubar diesel, e agora tem que fazer a inspeção na vistoria aí ó, lacrar a saída, pra evitar, já foi mandado a gente embora hein, já foi pego uma galera aí, já foi pego gente aí, não foi né, dá minha chave aí, Isso aí é pra limpar essa, essa banda podre que tem na empresa aí, e ficar só os bons.